E olha minha gente, vamos trazer agora esse caso importante que o Ivan até noticiou agora há pouco com alguns detalhes de uma prisão, de uma pessoa que praticou um fato terrível, um crime de ameaça. A gente vai falar sobre esse assunto agora há 6 horas e 3 minutos, por isso que eu já chamo o Ivan de volta aqui comigo, porque um foragido da justiça, que é suspeito de homicídio, foi preso depois de ameaçar essa ex-mulher que o Ivan acabou de comentar, uma ameaça terrível que ele fez contra ela, só que a polícia descobriu que ele já era foragido desde 2015. Ivan, conta melhor essa história para a gente. Então ele teve um conflito com essa ex-companheira, não se conformava com a separação, resolveu ameaçar a mulher e por conta disso está na cadeia e já merecia estar, porque respondia por outros crimes, perfeito? Exatamente, Bia, ele já deveria estar desde 2015, mas vou detalhar agora um pouco dessa história. Esse casal morava em Rio Largo, né, e se separou há mais ou menos um mês, só que esse homem de 30 anos, ele não aceitava o fim do relacionamento, ele não morava mais com a mulher em Rio Largo, segundo as informações, ele estaria morando no tabuleiro do Martins, mas não aceitava o fim dessa relação. E aí ele resolveu fazer várias ameaças à mulher. tentou entrar na casa dela, tentou pular o muro da casa dela, chegou a ameaçar, falar que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, ou seja, uma ameaça de morte. E aí nessa ameaça de morte, ele disse que arrancaria a cabeça dela se ela não ficasse com ele. Esse homem, então, fugiu do local, mas a mulher fez o correto, pediu a medida protetiva, procurou a polícia, procurou o núcleo de atendimento à mulher lá em Rio Largo e pediu a medida protetiva para que ele não chegasse perto dela. Essa medida foi, de fato, efetivada. E aí, esse homem começou a ser procurado pela polícia civil e também pelos órgãos de proteção, né, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha. Os policiais começaram a fazer essa busca depois dele ter ameaçado, já havia essa medida protetiva, e aí descobriram que ele morava no tabuleiro do Martins, procuraram por lá e não encontraram. Quando esse homem percebeu que ele estava sendo procurado, ele mesmo resolveu se entregar à polícia. Ele procurou a central de flagrantes hoje, e aí acabou preso. Só que nessa prisão, a polícia também descobriu que ele era um foragido da justiça. Estava sendo procurado por homicídio no estado de Pernambuco desde 2015. Ou seja, ele provavelmente cumpriria a promessa que fez a mulher, porque já era um assassino, né? A polícia agora investiga esse homem também pelas ameaças que ele cometeu à mulher, mas vai ficar na cadeia porque é um assassino e estava sendo procurado desde 2015. O delegado Igor Diego gravou um vídeo contando essa história. Homem de 30 anos foi preso pelo crime de homicídio. O crime aconteceu em 2015 no estado de Pernambuco. Este homem estava foragido e morando aqui no estado de Alagoas. Recentemente, ele se separou da companheira, pois ela não aguentava mais as agressões físicas que estava sofrendo. Diante disso, ele, sem aceitar a separação, recentemente retornou e pulou o muro da casa dela e, com diversos chutes, tentou arrombar a porta da casa. Ele ficou gritando, dizendo que se ela não voltasse para ele, não iria ficar com mais ninguém. E também disse que se ela não abrisse a porta, iria matá-la, iria arrancar a cabeça dela. Diante disso, ela procurou o núcleo especializado de atendimento à mulher no município de Rio Largo e requereu medidas protetivas de urgência. Tomando ciência desses fatos, a sessão de capturas da Draco realizou diversas diligências com o objetivo de prendê-lo, uma vez que encontrou contra ele um mandado de prisão. Ele, sabendo que estava sendo procurado pela sessão de capturas, resolveu se dirigir até a central de flagrantes e se entregou. Diante disso, foi realizada a sua prisão e ele agora está sendo encaminhado para o sistema prisional do estado de Alagoas. Então, esse homem que estava foragido da justiça de Pernambuco agora está na cadeia pelo crime de homicídio e também vai responder pela ameaça que fez essa mulher. Essa prisão que pode ter evitado mais um crime de feminicídio aqui no estado de Alagoas, precisamente na cidade de Rio Largo, que era onde essa mulher morava, mora, e estava sendo ameaçada. Volto com você, Bia.